Saindo da Câmara agora, tivemos o gabete do vereador Toninho Vespoli levando a questão da... Perdeu. 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 Saindo agora da Câmara, tivemos o gabete do Toninho Vespoli, já falamos com ele sobre a Praça Maria e a Filma de Oliveira Araújo, e ele vai visitar o local para falar sobre a questão do Paquinho e da Palha de Ginástica. Tivemos no gabete do vereador Gilson Barreto, falando sobre a questão das multas, tá? E a gente está aqui fazendo trabalho sério, focado. A gente sabe o que é trabalhar numa comunidade. A gente sabe os problemas que acontecem na comunidade. Muito mais do que isso, nós fazemos um trabalho focado em cidadania. E a Prefeitura foi e multou lá nós. Multou lá um cidadão que fez atender um pedidão antes de olhar um terreno, acabou com os intúrbios, acabou com os excessos, teve até questão de escorpião. Há muito tempo se economiza ali dinheiro. E os caras foram e multaram ele. A gente quer que cancele a multa. Pegamos, abrimos um sei na Prefeitura, na Subprefeitura, e esse mesmo sei trouxemos aqui para o vereador Gilson Barreto, porque a gente está fazendo um trabalho sério com ele. que tem uma abertura da via lá, para a gente abrir a via, e a gente está focado na obra. Uma obra que parou agora, porque era Transpetro. E não só por ter pedido para ele, também por ter pedido essa reunião com a Transpetro, que parou a obra. O CET foi e aprovou, o prefeito liberou o dinheiro e a Transpetro. Então, estamos agora nessa reunião, e vamos ter uma reunião com o Subprefeito para falar sobre esse tema, e também com o vereador Gilson Barreto. A cobrança com relação ao Riacho Machado tem que ser algo constante, que quando a gente pensa que todos os órgãos estão trabalhando junto, estão pensando junto na melhoria para o cidadão daquela área, sempre tem algum órgão que parece que é estrangeiro, parece que não está no nosso país, e parece que nem vive o problema que nós vivemos. Isso é com relação à fiscalização, isso é com relação ao problema da Transpetro que estamos vendo hoje, de tantos anos que estamos arrastando essa história do Riacho Machado, e, simplesmente, todo o sofrimento, toda a aflição que aquele bairro passa em função do termo de uma avenida, acaba se tornando algo fantasioso, porque a gente fala, 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 mas, no entanto, aqueles que estariam trabalhando para a nossa comunidade não estão trabalhando para a nossa comunidade. E tem um detalhe, hein? O detalhe que eu vou falar agora, acredite se quiser. Não quero que você pense que eu sou o cara que você pensa que eu sou. Eu sou como você, o idiota. Mas o vereador também foi agindo como idiota. O prefeito também foi agindo como idiota. Somos todos idiotas, porque a Transpetro parou a obra, liberada e aprovada, tá? Da liberação da via. E estamos aguardando a obra finalizada. da via. Ou seja, o vereador perdeu 5 milhões de duzentos, o prefeito perdeu 5 milhões de duzentos, porque agora ele pode usar como ele quiser, e a gente perdeu uma obra de abertura da via. E estamos aguardando essa reunião para dar encaminhamento a essa abertura. Visão. Planejamento. Resultado. Dê um like nesse vídeo. Juntos. A nós. Tchau, tchau.